Seguimos firmes documentando a história da querida, imortal, lendária cidade de Goiânia neste domingo à tarde, dia 3 de novembro de 2019. Muitas pessoas pelas praias descansando, merecido descanso do domingo, mas nós do Águia de Goiânia não temos descansos. Estamos em todos os cantos e recantos, trazendo à tona fragmentos da nossa história. Hoje, aqui no centro da nossa cidade, no antigo Beco do Inhame. Mas antes de falarmos algumas curiosidades deste Beco, convidamos você a se inscrever no canal do Youtube sobre a história de Goiânia. É um canal só sobre a nossa história. Você que se prepara para o concurso público do município, da Câmara de Vereadores, que deve acontecer entre 2019 e 2020, vai encontrar no canal muitos elementos que lhe ajudarão a estudar. Mas caso você não vá fazer concurso, pouco importa. Vamos juntos conhecer a nossa história. Nós, goianenses, temos o dever moral de conhecer a nossa história. Seja você nascido aqui ou que tenha adotado esta terra. São 450 anos de pura história. Goiânia não passou na história, a viveu intensamente. Nós temos o dever moral de glorificar, exaltar, engrandecer o nome de Goiânia. Pois é citação obrigatória. Se se quiser falar sobre a história de Pernambuco, não se pode escrever uma linha sobre os feitos gloriosos que se deram na terra dos altos coqueiros, sem que se tenha que fazer a bem da verdade, citação obrigatória da imortal e lendária cidade de Goiânia. Em minhas mãos, uma obra já tão conhecida de todos vocês, Álbum de Goiânia, de 1920, onde a página 161, há o seguinte registro. Armazém de Cocos, de Figueira e Companhia, Rua da Ponte, número 7. Há uma foto com a seguinte legenda. No primeiro plano, à esquerda, vê-se o senhor Grevy, cercado de auxiliares e fregueses. O senhor Grevy é considerado em Goiânia o rei dos Cocos. Eu trago esta citação porque no antigo Beco do Inhame, nós iremos fazer alusão a seu Sebastião Grosso, que é tido como o rei do coco. Neste do Álbum de Goiânia, seu Grevy, a referência como o rei do coco é porque ele tinha um estabelecimento onde vendia muito coco seco na Rua da Ponte. Já Sebastião Grosso é tido como o rei do coco pela manifestação cultural, a musicalidade, por ser uma pessoa agradável e um agente cultural que deu visibilidade também à nossa terra com o coco do Sebastião Grosso. Em minhas mãos, um fragmento do jornal A Cidade, de julho de 2007, onde lemos o seguinte, Sebastião Grosso é eternizado. O lançamento do documentário O Rei do Coco, no palco principal de São João de Goiânia, exibiu a vida e obra do coquista goianense Sebastião Grosso, que presenteou o público presente com a autenticidade da sua imagem, poesia e o ritmo inconfundível de seu coco, muito embora não se repita no palco a espontaneidade e a energia telúrica na ocasião das festividades juninas em sua casa. E continua a matéria. Está aí o desafio para a produção do artista. Já o curta-metragem, que é uma produção da SBP Filmes, traz o cotidiano do artista no alto da sua sabedoria e experiência, adquirida nos seus 77 anos de vida, entre o trabalho de vendedor na feira livre, neste antigo Beco do Inhame, na feira livre de Goiânia, e a verbo poética traduzida nas suas composições para as brincadeiras nas rodas de coco, que até então eram passadas de forma oral e que só agora serão disponibilizadas no CD intitulado A Pisada É Essa, que também está sendo produzida pela SBP, ainda a ser lançado. Diz Sebastião Grosso, por ocasião deste trabalho, Estou muito satisfeito com o lançamento do DVD que conta um pouco da minha história e também estou muito ansioso para fazer o lançamento do meu CD. Ele estava felicíssimo. Quero agradecer a SBP Filmes por ter registrado meus trabalhos, já que em todo esse tempo que eu canto o coco, ninguém nunca se interessou, é o desabafo dele, em fazer uma homenagem como essa a mim. Declara seu Sebastião Grosso emocionado. A intenção da produtora é levar para o mundo esta figura, que é um patrimônio cultural e um legado comum a todos nós, infelizmente tão pouco conhecido por seus patrícios. É a finalidade deste vídeo, tornar Sebastião Grosso mais conhecido entre nós. O que mostra que a necessidade de expressão é algo tão imperativo que algumas manifestações, mesmo submetidas ao preconceito, descasas e toda sorte de desrespeito, ainda conseguem mostrar toda a sua força por estar enraizada no corpo, na mente e na alma destes verdadeiros guardiões da cultura popular. O rei do coco tem trabalho registrado em áudio e vídeo aos 77 anos de vida. Seu Sebastião Grosso, embora traga esta alcunha de família, está relacionada à figura do seu pai, mas não tem nada a ver com brutalidade, com grosseria. O Sebastião Grosso é algo trazido de família, esta alcunha, mas não deve soar para nós como uma pessoa mal educada de forma alguma, ou grossa no trato. Seu Sebastião Grosso era uma doçura, uma delicadeza em pessoa. Quem o conheceu, testemunha isto. Ele é nascido a 10 de 12 de 1931 e falecido a 11 de 10 de 2007. Por muitos anos comercializou neste beco do inhame. Conhecido como beco do inhame, mas aqui se comercializava no passado e se comercializa ainda hoje, coco, batata, inhame, macaxeira. Os antigos vão nos dizer que lá para baixo existiam antigas vacarias, naquelas imediações onde encontramos o mercado. Lá mais um pouco abaixo, a casa de seu Demétrio, com a confecção de ataúdes. Era uma casa que daqui se estendia até a rua Santa Tereza, do famoso carro A Tua Mãe, conhecido em Goiânia e registrado nos livros. Este beco histórico da nossa cidade, que traz à tona a figura imortal e eterna de Sebastião Grosso, que já tomei a liberdade de endereçar a comunicação à Câmara, para que mesmo pós-vida, ele receba o título, ele seja formulado o título, pelaquela Augusta Casa da Cidadania, a Casa do Povo, Casa José Pinto de Abreu, mesmo após a sua morte, ele seja concedido o merecido título de Rei do Coco, o nosso querido, eterno Sebastião Grosso, que contribuiu de maneira significativa para o engrandecimento do tecido cultural de Goiânia, da nossa musicalidade, das manifestações do nosso povo. Mas é importante ainda neste vídeo, ao prestarmos esta homenagem a Sebastião Grosso, que lembremos de outros fragmentos históricos, de outras coisas que nos narram os antigos. Dizem que no passado, por trás desta igreja, o Beco do Inhame fica por trás, da igreja de Nossa Senhora dos Milagres, da Santa Casa de Misericórdia, existia uma vala comum para os antigos sepultamentos de negros escravizados e outros corpos de pessoas, vamos dizer assim, desvalidas da sociedade à época e que tinham que se valer das santas casas de misericórdia. Logo, dizem os antigos que aqui por trás existiu uma vala comum, um antigo cemitério para sepultamentos. Uma vez que sepultar os mortos é uma das obras de misericórdia. Também os antigos vão nos relatar que hoje onde vemos estes boxes, que a gente costuma comprar galinha durante a feira, durante a semana, no passado eram pequenos quartos onde os doentes eram tratados. Isso também é uma fala dos nossos antigos, dos nossos avós, das pessoas, dos nossos antepassados. Mas nós vamos encontrar um outro registro significativo que é este antigo Beco do Inhame, que é o nome antigo, histórico, tradicional, hoje, por força da lei, por força de lei própria, é conhecido, o antigo Beco do Inhame, como o Rua Coronel Francisco Correia de Oliveira Andrade Lira, o Coronel Francisco Lira, que dá nome a esta rua e dá nome também à Praça da Soledade, à Praça do Abrigo dos Idosos. Hoje, esta rua tem o nome deste homem, que foi senhor do engenho foguido e também foi provedor da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, o antigo Beco do Inhame, onde nos vem logo à memória a figura querida de Sebastião Grosso, que comercializava neste beco, comercializou durante muito tempo e alegrava as festividades de Goiânia, as rodas de coco e as manifestações culturais, hoje traz o nome de Rua Coronel Francisco Correia de Oliveira Andrade Lira, um grande benfeitor da imortal cidade de Goiânia, sepultado no Campo Santo de Goiânia. E seu nome, com muita justiça, é dado à Praça do Abrigo do antigo recolhimento de Nossa Senhora da Soledade, hoje abrigo de idosos, e também dado a este antigo Beco do Inhame, onde por muito tempo viveu Sebastião Grosso, que quem o conheceu, como eu tive o prazer de conhecê-lo, foi contagiado, mesmo ele trazendo este Grosso, que é algo relacionado à figura do seu pai, mas que não tem nada a ver nem na pessoa do seu pai, nem na pessoa dele com grosseria, com uma pessoa áspera, nada tem a ver com outro aspecto do seu pai, que foi passado para ele, foi algo de família, um apelídeo de família, que foi também trazido por Sebastião Grosso, que era pura doçura, amor, gentileza, dedicação à Goiânia. Um homem, mesmo no auge da sua idade, preocupado para engrandecer as coisas, a cultura, fazer vibrar o tecido cultural de Goiânia. Ansiosos, espero que o pedido que fiz já há um bom tempo, a Câmara de Vereadores de Goiânia, possa se consolidar, e mesmo pós-morte, seja concedido o título de Rei do Coco, a Sebastião Grosso, para a nossa alegria, e para o fortalecimento da nossa cultura. Gostaria ainda de fazer o último registro, que consta em outros vídeos, mas é também pertinente documentarmos neste. Quando o antigo mercado foi demolido, pelo prefeito Eusébio Martins dos Santos, o prefeito Lourenço Gadelha, constrói o que hoje conhecemos, de um lado o mercado de carne, e do outro lado o mercado de farinha. E lá, uma placa ainda registra o seguinte, mercado municipal, segundo bloco, construído na administração do prefeito Lourenço Gadelha, inaugurado pelo excelentíssimo senhor governador do estado, doutor Nilo de Souza Coelho, Goiânia, agosto de 1968. Eusébio Martins dos Santos, constrói o Cibrazem, no lugar do antigo mercado, e Lourenço Gadelha faz erguer o mercado que conhecemos hoje, de carne e o mercado de farinha. É Goiânia, com a sua história, com seus fragmentos, com seus acontecimentos, as famílias tradicionais de ontem e de hoje, que contribuíram e contribuem para o engrandecimento da nossa cidade. Vamos juntos propagar Goiânia, pois a nossa história é rica, é saborosa, é prazeroso estudar a história de Goiânia. Você que me assiste, não deixe de se inscrever no canal do YouTube Águia de Goiânia, para se preparar para os concursos públicos, que vessem sobre a história de nossa cidade, mas, sobretudo, para se apaixonar ainda mais por este solo sagrado, pois os concursos passarão e o nosso amor por Goiânia deve continuar, para que assim contagiemos a geração presente e a que está por vir, pois a história de Goiânia glorifica Pernambuco e engrandece o Brasil. Salve Goiânia, a pátria de Nunes Machado, o estandarte da pátria, salve a memória eterna, do eterno Rei do Coco, Sebastião Grosso.